Se for ali adiantadamente a gente sabe que eles tão ali. Tem parque, tem parque, tem parque O cara tá marcando aí Não, aqui sou eu Pelo amor de Deus O outro lado, o outro liga Acho que o baleiro é da turma da malha também, né Ah, tem dois, um liga e um liga Ale, se esconde o secret, tá? O Ale Valoriza, valoriza, Ale Em cima do vermelho Me molaram, me molaram, me molaram Só voltei Passou certo Que isso Meu velho Estamos juntos Oi Curiosidade Para interpretar o Coringa nos cinemas Um personagem totalmente deprimido O ator Joaquim Phoenix Teve que torcer pro MBR por 3 anos E ganhou o Oscar de melhor ator Fala dele Nossa, tá telando muito forte, velho Muito Tá telando muito Quando a gente transmitiu A gente transmite com o Gol TV O Gol TV Quem decide é a desenvolvedora que é a Valve E a produtora do Major Eles decidem o que vai ter e o que não vai ter Se vai ser liberado o Gol TV Ou se não vai ser liberado o Gol TV Mas a transmissão com imagens Ela sempre foi um rolê que todo mundo briga pra conseguir E é muito difícil E dessa vez a gente conseguiu Joga devagar Do lado É missão, missão, missão Morreu Palácio Morreu Tá, vou defusar Vou ismocar e defusar Tá Agora não morreu Boa, boa Não, mas eu dei umas balinhas aqui também Eu vou tentar comer L Planta pro L Tá Nuba do Forte, uma HS Boa, boa, boa Planta, planta, planta Vai pro L, vai pro L Na real, na real esquece, esquece Volta, volta, volta Deixa que eu troco o tiro com L Volta pro Bomb aqui se der Tem um real do Mercado Beleza Fala dele, né Haha, fala dele, velho Forest, mano, é o nome dele, velho Haha, fala dele, cara Olha Né, reflita, velho Você que zombou do lindinho Daqui a pouco ele tá Grandão no CS Malhado e namorando Olha E você tá aí Ruim Frango E sozinho E... Haha Tá chegando Vem a smokezinha tabelada na porta Pra poder plantar Vaque Total Vaque Total Meu amigo Que isso Rapaziada aí da Ence, hein Mano Cê é louco, cara Meu pai amado Nossa Nossa senhora, cara Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, cara O maluco deve tá com o cu na mão Meu Deus Meu Deus Malandro, velho Olha Nossa, velho Meu amigo Opa Salve, BT Mata ele não, mata ele não, Zé Passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Mata não, mata não, mata não, mata não Ué, o que você tá fazendo, cara? Óbvio que o cara Salve, Salve, Gal Pove Dá uma olhada pra trás Pra ver se o Lázaro Não tá se escondendo Atrás da sua cabeça Tá bom Ah, mais um Dois na pauta Quem é isso, Batatinha? Bugou, você não deu um tiro nele, Batata Você é horrível Prorrogação, o jogo tá gostosinho pra acabar agora, velho Não adianta, não adianta mentir, velho Eu sei que a rapaziada tá gostando, que tá vendo E quer um pouquinho mais, ó Você... Opa Opa Ué 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 De repente, mente Ué Tá aí Então Então toma Ué 4 4 Fala 2 Exit aí 4 Que jogou demais SHZ E o SHZ nesse round que jogou o fino Que isso Ele olhou Ele olhou o SHZ Virou o Pesit Falou Jogamos demais, porra 16 a 14 Então toma Eu acho Batei Ah, o FITB fomeu Desceu um rato agora Mais um rato Nossa Velho, na primeira, irmão Pode entrar a migração Django Uma caixa Uma faca 2.600 reais, irmão Uma caixa Uma faca Aqui é mola Aqui é mola 2.1 Banguei aqui, ó Pode ser, pode ser Pode ser Eu vou bater nele Mas você me deixa a África Deixo, deixa a África Beleza Nossa, bem-vindo Vigar a raça Sentar o dedo nele Isso é gostoso Sentar o dedo Ah, eu sabia Apesar que tinha que Respeitar o intervalo Nossa Que isso Que isso, velho Eu acho É pouco É, estamos em 2021 E você ainda é ruim No CS Essa é a última chance De garantir o Guia Global O melhor treinamento De CSGO E eu sei que você Está cansado De ficar na mochila Porque já estamos Em 2021 Então chegou a hora De evoluir de verdade Então não perde tempo E garanta o curso Com aulas do Felps Aproveita Porque mês que vem O preço vai subir Corre Que essa é a última chance Link na descrição Se espalhou Se espalhou Se espalhou Eaglezinha Sem colete Secoves Ah, não, velho Dois meio Dois meio Eco seco Eco seco Que? Back Back Equilibre de isso Equilibre de isso Equilibre de isso Sim, sim, sim Essa é a maior posição De Lurk E se tu tirares Essa informação O terceiro jogador Do B É desbloqueado Para defender o meio Cuidado, boa bala Plus, boa bala Sim, sai do outro Ele vai ouvindo ali Aquela movimentação Não consegue fazer Aquilo sobre o Shells E vai sobrando Estadodo Para tentar evitar Esta que pode ser A sexta ronda Que para que ele vai Passar ali a cima Aqui tem pelo menos Um homem com a gente Sozinho Acaba por dar por lado E logo consegue finalizar A aquisição Por continuar a ser aqui Mais um para um Noop, será que consegue Vencer a ronda Estadodo já disparou Vai ouvindo ali Acaba por saltar Muito bom Foi no outro Estadodo Mete mais uma ronda O torcedor lúcido É aquele que Velho Que está sem acompanhar Um tempo, cara Infelizmente Sou palmeirense Parei com cartola Em 2009 e 10 Foi a bala Escalei o Oblínio Zagueiro do Palmeiras Para uma rodada Aí os dois Saíram na mão No intervalo E os dois esforços Larguei mão G 3 Humilde X Tá vendo? E todos Todos devem ter Alguma história Desse tipo Velho Que isso? Invertei agora Tá contigo Tá onde? Tá onde? Tá contigo Ua Eu ia ver ele agora Tá forte Em primo Tô forte Eu também malho Estou pegando 45 no reto Quanto você está pegando? Eu peguei 10 10 E tô querendo já avançar pra 12 E tô querendo já avançar pra 12 É que eu preciso cercar ali Aliminha Você jurou ódio ao BT Certo? Certo, certo Se eu for nele agora Tu me dá uma treguinha De uma rodada Eu tenho prazer Eu tenho prazer que isso tem que ser feito Tu tá fudido Aliminha Eu tenho prazer Mano, é uma mudança de opinião Muito rápida Foi, foi Você Tá fudido Aliminha Nilo Tinha prazer Nilo Ele começa a bombar Positiva A Monto Ele tem que ver Nilo Mas ele não tem ideia Porque ele é blind E, luckily, Norbert Ele é um agressivo Ele tem que ter um top de double E, ele olha um pouco mais Ele tem um 3k Esse é o que a round Você precisa de seus jogadores E Norbert É a star De esta equipe Finalmente Vai ter uma rodada Aqui ao lado de vários reis E ninguém mais De todas as leis Uma atmosfera que traduz Sentimentos pra vocês Aqui me sinto uma vengue Bob Marley Ou com o train, só onde me sinto bem Quero ir muito mais além, tipo alien, não sei bem Tão difícil de ver